Hoje teremos o comparativo de dois celulares da linha Redmi 12, o próprio Redmi 12 e o Redmi 12C. E aí, será que existe muita diferença entre esses dois modelos? É isso que a gente vai descobrir agora, então bora lá! Lembrando que tem link na descrição e veja esse vídeo até o final, porque sim, temos algumas diferenças muito importantes entre os dois modelos. E aqui estão eles, olha só para o design dos dois. Eu estou aqui com o Redmi 12, que eu comprei na cor preta, que é o pretão mesmo, olha só o bichão. Ele pega bastante LED, bastante reflexo aqui também, em um tanto de marca de dedo comparado ao Redmi 12. Olha só o seu designzinho, temos aqui um modelo, tem até uma texturazinha quando eu passo aqui o dedo nele, e tem essa cor bem bacana. E já quero começar aqui falando sobre um ponto que é bem característico aqui do Redmi 12C, que é o fato de nós termos a sua impressão digital aqui na parte de trás. Coisa que aqui no Redmi 12, e na grande maioria dos modelos agora aqui presentes no mercado, ela vem aqui no seu botão Power. Então eu vou apertar aqui e você vai ver que ele acende, tá vendo? Diferente do que acontece aqui, que se eu bloquear e colocar o meu dedo aqui, ele vai acender através do meu dedo aqui embaixo, beleza? Vamos agora falar sobre isso daqui. Um dos grandes destaques dos dois modelos. O Redmi 12C, ele tem uma das maiores telas do mercado, mesmo que seja um aparelho de um preço bem baixo, considerado um ótimo custo-benefício. Só que no Redmi 12, ele veio para disparar. Sabe quanto é que é a tela aqui do Redmi 12C? 6.71 polegadas. E no Redmi 12, a Xiaomi trouxe nada mais e nada menos do que 6.79 polegadas. É, a diferença no final dos dois não é tão grande assim, mas o Redmi 12, ele tem uma tela maior. A qualidade da tela também é diferente, ou melhor dizendo, a resolução. Acredito que mesmo que a LED aqui bata um pouco, você está conseguindo perceber a diferença dos detalhes que nós temos. Aqui na tela do Redmi 12, comparado aos detalhes que nós temos aqui no Redmi 12C. O Redmi 12C tem uma tela HD+, enquanto no Redmi 12 nós temos uma tela Full HD+. E isso vai fazer diferença sim para você. Para você jogar, para você ver os vídeos também, aqui vai ser mais rico em detalhe comparado ao Redmi 12C. Então, Xiaomi, legal, que bom que você trouxe uma melhoria para o Redmi 12. E acabou por aí, Elizeu. Não, tem mais coisa, só que eu só vou te contar depois que você deixar aquele like. Vai, deixa aquele like, se inscreve no canal se está gostando de saber o comparativo, as diferenças dos modelos e vamos continuar. Porque a velocidade da tela deles também muda. Eu vou começar aqui pelo Redmi 12C e eu quero te mostrar aqui na área de tela que é uma tela de 60 Hz. Então, estamos falando de uma tela limitada, bem básica. Enquanto no Redmi 12 nós temos aqui uma tela de 90 Hz. Rapaz, é uma tela bem mais bacana, principalmente nessa faixa de preço. E a pontuação deles, Elizeu? Eu quero saber de games, como é que os dois modelos estão se saindo em jogos, olha só. 212 mil é a pontuação do Redmi 12C, enquanto aqui no Redmi 12 nós temos 290 mil pontos. Estamos falando de uma diferença bem grande, é mais de 30% de acréscimo aqui para o Redmi 12 comparado ao Redmi 12C. Você está pensando naquela jogatina, estava em dúvida sobre qual dos dois modelos pegar? O Redmi 12 é a opção certeira para você. E temos outras diferenças. Olha só, na parte aqui das lentes de câmera, você percebe que o Redmi 12C tem menos lente de câmera comparado ao Redmi 12. Nós temos aqui três lentes de câmera e cada uma funciona para uma coisa diferente. Temos aqui a sua câmera principal, que é de 50 megapixels. Você pode ativar aqui no aparelho, temos também a sua câmera grande-angular, que é de 8 megapixels para você tirar foto mais distante. E até falar sobre distância e aproximação, os dois conseguem dar zoom de até 10x. E temos também aqui a câmera macro. Para você ativar a câmera macro, aperta aqui na setinha e olha só, câmera macro aparece bem aqui para você tirar foto mais de pertinho das coisas, que não serve para muita coisa não uma câmera de 2 megapixels, né? Já o Redmi 12C, ele tem duas lentes sim, mas só uma câmera principal de fato, que a outra é para você tirar foto com o modo retrato. Então você tem aqui a possibilidade também de utilizar uma câmera de 50 megapixels. Os dois gravam em até Full HD, seja na parte da câmera traseira, seja na parte da câmera frontal. E eu quero que você próprio decida nessas imagens qual aparelho ficou com a melhor qualidade e agora veja o vídeo dele. Os dois gravam em até Full HD e se liga não somente na imagem, mas também na captação do microfone. Qual deles está com a melhor qualidade? Redmi 12 ou Redmi 12C? Olha aí para o céu, veja qual também está mais estourado. Bateria é a mesma coisa, 5.000 mAh, sendo que o Redmi 12, ele consegue carregar em 18 watts de potência, coisa que o Redmi 12 só carrega em até 10 watts de potência. E também tem um outro ponto desfavorável aqui para o Redmi 12C, que é um dos pontos que eu já mencionei em outros vídeos, que é o fato dele vir com um formato de carregamento micro USB e não o formato tipo C, que é o que ocorre aqui no Redmi 12. Os dois têm um som mono e eu estou aqui com o meu decibelímetro para saber pelo menos qual dos dois tem um som mais alto. Vou começar com o 12C, deixa eu mostrar o som no máximo e como é que vai funcionar. Quanto maior for o número, significa que mais alto está o som, beleza? Vou colocar aqui no play então e vamos lá. Como você vê aí então, ficou em torno de 108 a 109 aqui no 12C. Às vezes dá uma aumentadinha, mas é bem pouco. O baseiro então agora é a mesma coisa no Redmi 12. Vamos lá. Som no máximo também, vamos lá. Aparentemente muito parecido, pouquíssima diferença, só que o Redmi 12, aqui na minha opinião, ele ficou mais constante o volume, mesmo que estivesse no mesmo time do que o Redmi 12C. Mas eu confesso que não senti nenhuma diferença em relação aos dois, em relação à qualidade não. E o Redmi 12, ele trouxe uma das principais características quando o assunto é Xiaomi, que infelizmente o 12C não trouxe para a gente, que é o infravermelho. Pois é, nós não temos a presença do infravermelho no Redmi 12C, mas o Redmi 12 se mantém. Então é mais um ponto favorável para ele. E essas são, na minha opinião, as principais diferenças entre os dois modelos. Lembrando que se você tiver interesse em adquirir eles, tem link na descrição para você adquirir em fornecedores confiáveis. Pelo melhor preço, que é na Amazon, eu mesmo adquiri os dois através de lá e recomendo você fazer o mesmo também. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí o seu like. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.